Olá pessoal, eu sou a professora Raíndra Costa, professora de ciências e de biologia, e hoje nós iremos estudar juntos o capítulo 17, que fala sobre as modificações dos ecossistemas. Então, vamos observar juntos essas duas imagens. Quais as semelhanças entre essas imagens? A gente consegue ver um rio aqui, aqui a gente também vê um rio, a gente vê uma vegetação aqui, a gente também vê uma vegetação aqui, só que essa é muito maior do que essa. E agora nós vamos ver as modificações. Quais as modificações existem nessa imagem e quais as modificações que existem nessa imagem? Aqui a gente vê a construção de viadutos, de ruas, de prédios, e aqui a gente não vê tantas alterações, modificações. Então, hoje nós vamos estudar quais seriam essas modificações e a diferença das modificações feitas pelo homem, pela natureza e tudo mais. Então, esse capítulo foi dividido em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o... a gente vai falar sobre o equilíbrio nos ecossistemas e no segundo grupo, a gente vai falar dos desequilíbrios nos ecossistemas. Essa segunda parte é maior, então a gente vai ver os impactos ambientais causados pela humanidade, as modificações causadas pela natureza e as diferenças dos impactos cíclicos, temporários e permanentes. Então, vamos ao equilíbrio nos ecossistemas. Então, quando um ecossistema se encontra em equilíbrio dinâmico, ele vai depender, né? Então, o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, ele vai depender de vários fatores, porque os seres vivos eles mantêm uma relação entre eles e entre o ambiente em que eles habitam. Então, assim, o ecossistema em equilíbrio dinâmico tem populações de seres vivos que não mudam ao longo do tempo, indicando uma disponibilidade adequada de recursos como água, espaço e nutrientes. Então, a gente tem aqui, né, os componentes abióticos que eles influenciam diretamente, os componentes bióticos que são em seres vivos, né? E isso, quando a gente tem uma situação de equilíbrio, a gente não tem alteração, né, dos seres vivos, da população, da quantidade de números de espécies e tudo mais de um ecossistema, porque a gente tem um equilíbrio, existe uma relação de dependência. Então, se isso está em equilíbrio, não tem muita alteração. Então, uma das relações, né, que os seres vivos eles têm é a cadeia alimentar. Então, aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar, do capim, gafanhoto, sapo e a cobra. Então, a cadeia alimentar é um tipo de de relação, né, que os seres vivos eles vão obter seus nutrientes. Então, ela possui níveis tróficos, né, e aí ela pode ter vários níveis tróficos, primeiro, segundo, terceiro, dependendo da quantidade de seres que tem nessa cadeia alimentar. Então, o primeiro nível trófico aqui vai ser um produtor, que é o capim. E por que que ele tem esse nome de produtor? Porque ele produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Isso a gente já viu aqui, então, todo mundo já sabe. Existe outro ser que pode ser um produtor? Sim, os seres que realizam quimiosíntese, beleza? Então, não fiquem dependendo só da fotossíntese, só dos seres que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Os seres que realizam quimiosíntese também são produtores, né? Então, essa é a base da cadeia alimentar. Então, ela vai seguindo uma sequência. O segundo nível trófico será o consumidor primário. Por que consumidor? Porque ele vai consumir um ser vivo, que será o produtor. Beleza? O terceiro nível trófico, a gente tem o consumidor secundário, porque ele vai consumir o consumidor primário. O quarto nível trófico será o consumidor terciário, porque ele vai consumir o consumidor secundário, e aí por diante. A gente tem o último nível da cadeia alimentar, é o ser decompositor. Então, vamos ver outro exemplo aqui dessa cadeia alimentar que a gente tem. O vegetal é uma planta, aqui a gente tem um gafanhoto, aqui a gente tem uma lebre e aqui uma coruja. Então, a gente também tem um, dois, três, quatro níveis tróficos aqui, né? E a gente tem esse ser aqui, que são os fungos, representado por esses cogumelos, e as bactérias aqui microscópicas, né? Então, esses seres são os decompositores. É o último nível da cadeia alimentar, porque ele pode decompor todos os seres vivos de todos os níveis tróficos. Beleza? Vamos ver aqui esse exemplo aqui da apostila. A gente tem o araçá, que é um vegetal, é um produtor. A gente tem a formiga, que vai se comportar como consumidor primário, porque ela vai se alimentar desse ser produtor. E a gente tem o tamanduá, que ele vai se alimentar da formiga. E todos esses seres, eles podem ser decompostos por bactérias. Eu trouxe aqui um esqueminha. Será que vai dar certo? Sim. Aqui a gente tem a cadeia alimentar, que a gente tem o exemplo da apostila. A gente tem o araçá, a gente tem a formiga aqui, e no final a gente tem o tamanduá, beleza? Então, ela é... A gente até diz que a cadeia alimentar é linear. Por que que eu trouxe esse exemplo aqui? Deixa eu ficar um pouquinho maior para vocês verem. Não vai dar para ver. Então, aqui a gente tem um exemplo pequenininho da cadeia alimentar, beleza? Começa aqui nessa ponta de cá e termina aqui. Então, agora a gente vai ver o conjunto de várias cadeias alimentares. Porque a natureza a gente encontra assim, a gente encontra vários animais de várias espécies diferentes e tudo mais. Então, a gente vai ver o conceito aqui de teia alimentar. Então, a teia alimentar nada mais é do que várias cadeias alimentares juntas, né? Então, a gente tem aqui o exemplo da apostila, que a gente tem uma bananeira e um morcego. Essa aqui é uma cadeia alimentar. A gente tem outra cadeia alimentar aqui, ó. Bananeira, gafanhoto e morcego. A gente tem outra, uma terceira. Bananeira, gafanhoto, sapo e açucuri. Quarta, bananeira, anta, açucuri. Quinta, bananeira, anta e onça. E uma cesta, bananeira, macaco e onça. Então, ela é uma teia. Por isso que eu tentei representar... Deixa eu ficar bem grande agora para todo mundo tentar me ver. Então, eu trouxe aqui, né? Tentar representar a teia alimentar que a gente acabou de ver. Então, a gente tem aqui a bananeira e várias teias saindo. Aqui a gente tem só o morcego. bananeira e morcego. A gente tem bananeira, morcego e o sapo, o gafanhoto. Está vendo? A gente tem várias cadeias alimentares juntas, formando uma teia. Por isso que eu tentei trazer aqui representado, né? Para a gente ver que está vendo. Forma o quê? Uma teia. Beleza? Então, é isso. A gente já viu quais são os seres vivos dessa teia lá no esquema bonitinho. Aqui é só para ver que é uma teia mesmo. Vamos lá. Vou voltar aqui. Então, nós vimos esses dois exemplos de cadeia e teia alimentar. Então, agora a gente vai avançar para o próximo tópico que é os desequilíbrios nos ecossistemas e os impactos ambientais. Beleza? Então, no início aqui... Vou clicar aqui embaixo. Aqui no meio. Do capítulo 17, a gente consegue ver um textinho aqui falando sobre o glitter e os oceanos. Então, não perca um spoiler dessa aula. Não perca o final dessa aula. Terá um capítulo especial falando só sobre esse textinho aqui. Mas para adiantar a vocês, o glitter é um microplástico e os microplásticos se acumulam nos oceanos e eles vão parar nos estômagos dos animais que vivem no oceano e ele é altamente tóxico. Beleza? No Rio de Janeiro, a gente já tem uma legislação. Os produtos de limpeza podem conter microplástico e existe um aplicativo, o BTMB. Aí você procura aí na sua loja do seu celular e você consegue apontar a câmera do seu celular para o ingrediente do que você quer ver e você vê se tem microplástico ou se não tem. Por exemplo, eu pensei que eu tinha várias coisas aqui que não tinha microplástico e tem. Beleza? Então, eu peguei um glitter líquido que é um glitter líquido, não tem nenhuma microesferinha. Ele tem esse microplástico que não é perceptível ao olho nu. Beleza? Então, quais são os impactos ambientais causados pela humanidade? A gente tem o desmatamento. Aí eu trouxe aqui uma fotinha, deixa eu ficar aqui em cima. Então, aqui a gente tem uma foto de desmatamento e aí a gente sabe que o desmatamento pode ser tanto para a exploração de madeira, por exemplo, ou para a criação de pastos, para a pecuária. Então, podem ter várias causas aí os desmatamentos. A. As queimadas. Então, aqui a gente está vendo queimada que acontece para várias finalidades, tanto construção de coisas, casas, moradia em alguns lugares. As pessoas realizam queimadas para levantar casa e tudo mais. Mas a gente tem a queimada para plantio novo de uma outra cultura. A gente tem a queimada aí para diversas finalidades e é um impacto bem negativo causado pelos seres humanos. e aqui a gente tem a mineração, que é a exploração de minerais com valores econômicos. Não só aqueles que a gente associa logo com ouro, prata, diamante, mas qualquer tipo de mineral que a gente encontra na natureza. Então, essa exploração causa um impacto ambiental aqui enorme e gigante. Então, eu trouxe aqui, deixa eu ficar para cá, vou ficar me mexendo o tempo todo na aula, tá, gente? para a gente interagir um pouco. É uma pesquisa, uma notícia do site da Fundacentro, o site do governo, falando um pouco sobre a falta de saneamento e a proliferação desse mosquito aqui que a gente já conhece ele muito bem. Então, só para a gente entender, o saneamento básico, ele é um privilégio hoje, a gente não precisa ir muito longe para a gente ver locais que não tem nenhum saneamento básico. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente lembra de tratamento da água, de esgoto, isso é o básico, mas a gente tem várias, várias outras atividades, como o lixo, o despejo adequado do lixo, o tratamento de água de esgoto, tudo isso faz parte do saneamento básico. E aí, a proliferação desse mosquito é causada pela falta de saneamento básico e, preste a atenção na notícia que eu vou ler para vocês entenderem o impacto da matéria de hoje. Estudos informam que o Aedes aegypti no Brasil, devido ao desmatamento, habitou o ambiente doméstico. Ou seja, a infestação do vírus é enormemente espalhada pelo mosquito, que tem apenas 5 milímetros. No entanto, ele é capaz de transmitir várias doenças. O médico destacou quatro exemplos, a dengue, o zika vírus, a febre amarela e a chikungunya. Então, o desmatamento fez com que o mosquito fosse habitar o ambiente doméstico e está causando todas essas doenças. Então, a gente precisa entender o impacto de qualquer ação ambiental que a gente faça. Beleza? Voltando, vamos ver as principais causas dos desequilíbrios no ecossistema. A construção de cidades, a gente sabe que com as duas cidades a gente está impactando no ecossistema. O uso irresponsável dos recursos naturais, por exemplo, água, por exemplo, a gente tem o petróleo, que é um recurso natural não renovável. A gente tem o aumento da quantidade de veículos. Por quê? Porque esse veículo vai consumir um combustível que é feito a partir de recursos naturais. o consumismo exagerado, um spoiler para a próxima aula, a gente vai ver a diferença de consumo e de consumismo. E aí a gente vai entender o porquê que a gente precisa de tantas coisas e se a gente precisa realmente. A poluição, a caça descontrolada e a produção de lixo de esgoto. Então, todas essas são causas para a gente desequilibrar o ecossistema. Essas alterações são responsáveis pelo aumento de doenças, a gente viu, e pela falta de recursos naturais de boa qualidade, como a água, o solo e o ar. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de impactos ambientais negativos, como a introdução de espécies exóticas e invasoras, a chuva ácida, o desmatamento, poluição, erosão, desertificação, destruição da camada de ozônio e mudanças climáticas. Então, só para a gente relembrar aqui, relembrar, para a gente entender uma espécie exótica é uma espécie que vive em outro local e que não é a sua área de distribuição. Então, vamos dizer, um pássaro que vive na Bahia, ele está aqui no Rio de Janeiro. Ele não é para estar aqui no Rio de Janeiro, o lugar dele de origem é lá na Bahia. Então, ele é uma espécie exótica. O que é uma espécie invasora? É quando essa espécie que está fora do seu ambiente que ele nasceu, que era para habitar, causa alguma ameaça ao ecossistema que ele está. Beleza? Então, quando esse animal, esse ser vivo, não precisa ser só um animal, ele vai causar uma ameaça ao ecossistema e às espécies nativas. E a extinção é o desaparecimento completo de uma espécie de um determinado ecossistema ou bioma. Beleza? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Uma abelha, tartaruga, o coral sol são espécies invasoras. O pombo não é daqui, é uma espécie invasora. A jaca que tem aqui no Rio de Janeiro totalmente distribuída é uma espécie invasora. O rato, esse aqui é o capim gorduroso que tem no cerrado, que também não é uma espécie que é típica do cerrado. Então, lá pega fogo muito rápido com esse capim, a gente já sabe que o cerrado é um local que tem essas queimadas naturais. Então, aqui, para a gente ir voltando aos impactos ambientais, vamos ver a erosão, que é um processo geralmente natural causado pela chuva, por ventos, que desloca pedacinhos de rochas e o solo, levando essas partículas para outros lugares. então, isso aqui é um processo de erosão ao longo do tempo, isso não acontece de um dia para o outro, ao longo do dia um tempo. E o que é a mata ciliar? A mata ciliar é aquela vegetação que fica na margem dos rios, nosso cílio, nosso olho, ele não fica ao redor do nosso olho, então a mata ciliar, ela fica ao redor dos rios. Beleza? Então, aqui eu trouxe o exemplo da poluição, deixa eu vir para cá, para a gente ver aqui, poluição do ar, poluição do mar, poluição, o conceito de poluição é o aumento da concentração de determinadas substâncias no ambiente, provocada pelas ações humanas e que causa prejuízo ao ecossistema. Os poluentes podem ser matéria, substância química, fumaça, lixo, resíduo, esgoto ou energia, calor, porção, entre outros. A gente tem aqui a poluição. Agora nós vamos ver as modificações nos ecossistemas causados pela própria natureza. Então, vou ficar aqui no meio, a gente tem as inundações naturais, a gente já viu sobre isso, a gente já falou sobre isso em um bioma, lembram? Então, aqui, é o caso das chuvas muito intensas que ocorrem em determinadas estações no Pantanal. a gente viu que o Pantanal é uma região extremamente inundada, uma certa época do ano ela fica submersa na água, então a vegetação é adaptada para isso. E isso traz fertilidade ao solo e aumenta a biodiversidade local. A gente viu que lá tem uma variabilidade de animais e de vegetação também. as queimadas naturais, também já vimos isso, a aula está ficando cada vez mais fácil porque a gente já está relembrando os conceitos que a gente já aprendeu em algum momento. As queimadas, elas podem ter causas naturais, como descargas elétricas de raios ou radiação solar em lugar muito seco. Que local é esse muito seco? O Cerrado. E terremotos. Eles podem ser o resultado de desabamentos de rochas e erupções vulcônicas. Os terremotos podem causar rachaduras na crosta, deslizamento de terra e até mesmo mudança no relevo porque é o impacto das placas tectônicas. Então, quando eles impactam, pode causar algumas alterações no relevo. Existem locais que têm essa propensão para ter terremoto. quando ele ocorre sob os oceanos, essas placas tectônicas que têm o oceano assim por cima, causa o que a gente chama de tsunami e essas grandes ondas podem provocar grandes destruições. Beleza? Mas esse é um processo natural. Porque o Brasil, ele está localizado no meio de uma placa tectônica, então ele não sente muito o abalo do choque dessas placas. Beleza? E terceiro, para encerrar a aula, a diferença de impacto cíclico, temporário e permanente. Então, vamos aqui, deixa eu ficar, né? Vou ficar aqui em cima. Então, os impactos ambientais, eles podem ser classificados conforme a duração das suas consequências. Então, dependendo da duração, ou seja, do tempo, eles vão ser classificados em cíclicos, temporários ou permanentes. os impactos temporários, eles possuem efeitos com duração determinada e podem ser revertidos com medidas planejadas. É o caso da poluição sonora, da poluição de mares e oceanos por petróleo e o lançamento de esgoto em um rio, entre outros. Os impactos cíclicos, eles se manifestam de tempos em tempos ou conforme as estações do ano. É o caso das enchentes, das infestações de certos insetos no verão, entre outros. E os impactos permanentes, eles resultam em consequências imensuráveis, pois não param de se manifestar ao longo do tempo. Como exemplo desses impactos, a gente pode citar a construção de cidades, estradas, o desmatamento, o desvio do curso de rios, a poluição atmosférica, que está provocando mudanças climáticas entre outros. Então, agora, nós vamos ver um pedacinho diferente da aula sobre os microplásticos. Vamos lá. Oi, pessoal. Então, como a gente viu, hoje no capítulo 17, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos ambientais. E aí, para a gente tentar diminuir esse impacto ambiental, a gente vai tentar fazer uma... Tentar mesmo. um biobliter, né? Um gliter ecológico. A gente viu, né, que o gliter é um microplástico e o microplástico, ele, nas estações de tratamento de água, de esgoto, ele passa, porque ele é um plástico muito pequenininho, que alguns a gente nem consegue ver a olho nu, mas ele está se acumulando, né, nos oceanos, nos mares e nos animais que vivem nesses ecossistemas e em outros animais também. A gente sabe que nos peixes, tartarugas, nas aves... Tem uma pesquisa falando que até 2050, 99% das aves vão ter esse microplástico no estômago, né, delas. Então, a gente precisa tentar diminuir. Então, a primeira dica, vai ter várias dicas, eu espero, juro que, espero que isso dê certo, vai ser como fazer o seu glitter ecológico, né, então vamos lá. Então, estou direto da minha cozinha, para a gente fazer o nosso glitter ecológico, a gente vai precisar daquela embalagem de gelatina sem sabor, tá? É... Todo mundo acha, mercado, qualquer lugar. Quem não quiser fazer com gelatina, existem outras opções, veganas, por exemplo, com agar-agar, a gente viu onde é utilizado o agar-agar, né? Então, e ele vem da onde? De uma alga, a gente viu? Eu comprei um glitter culinário, e aí, esse glitter culinário, não sei se vai dar para ver, daiba, ele é muito igual ao glitter, e aí eu comecei a desconfiar que isso não era glitter culinário, mas, de tudo que eu já pesquisei, é um glitter culinário, e ele é biodegradável. Mas, se você ficar com o pé atrás que nem eu, aí eu comprei um corante para fins alimentícios, é um corante, esse é um pozinho, ah, eu vou pegar meu outro corante que eu fiz várias coisas, espera aí, esse corante aqui, eu não posso mostrar a marca, é um corante vermelho para fazer maçã do amor, que está muito velho aqui em casa, que é líquido, e ele também serve, e isso aqui custou R$1,50, isso aqui foi caro, foi R$10,00, esse potinho, como é que vai começar a receita? você precisa dissolver, né, a gelatina sem sabor em água quente, aí eu trouxe aqui já água quente, e você vai precisar de uma colher para isso, e aí, é muito pouquinho que use, então não adianta pegar um copo todo de água, ou o que está escrito na gelatina, que é o pacotinho todo, eu acho que para meio litro de água, porque não, você não vai usar isso tudo, você vai fazer um monte de coisa e não vai usar nada, então eu estou colocando uma colher de sopa de água quente, e aí, eu vou colocar nesse meu potinho aqui, tem gelatina sem sabor, que sobrou da primeira vez que eu fiz para testar a receita, aí, você não vai conseguir dissolver, tá vendo? Eu não consigo dissolver, eu fiquei horas para tentar dissolver, fica assim, essas coisinhas, vou até botar mais, receita, não seguimos, é, e aí, nas receitas que eu li, está falando que não pode ferver, porém, ferver deu certo, mas, o que você vai fazer, está vendo? Tem uma colherzinha de sopa de água, e eu não estou conseguindo dissolver a gelatina, eu vou colocar menos de 10 segundos no micro-ondas, só porque eu falei 10 segundos, foram 12 segundos, e tem uma partezinha que eu ainda não consegui dissolver, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela, porque eu não sou obrigada a tentar dissolver um negócio que não quer ser dissolvido, e aí, olha, ficou bem dissolvidinho, não sei se vai estar focando, ficou dissolvido, e aí, eu já entornei um pouco aqui na minha pia, é, o que a gente vai fazer agora? Colocar o corante, vou colocar o corante, azul, quanto de corante, quanto você quiser, ele é durinho, ele está durinho, não cai, não cai, não cai, seria legal ficar isso agora, né? Aqui, ficou de azul, e está lindo, esse ficou perfeito, está vendo? Dissolvi o corante todo, eu vou ficar aparecendo assim, está vendo? Dissolveu todo, 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 todo. O que eu vou fazer agora? Precisa, eu deveria ter falado no início, a lista de materiais, né? Com uma pessoa que faz, você sempre faz, mas eu não falei, e vai ser assim mesmo, tá vendo o negócio? Ah, eu comprei, isso aqui, ele é acetato, é molde para chocolate, é, você pode comprar uma, uma forma disso, né? Um molde disso, eu comprei esse rolinho aqui, está vendo? Ele é enorme, eu já fiz outros, e aí você vai precisar de um pedaço dele, que você vai cortar, por isso que eu tenho uma tesoura aqui, e pronto. Aí, o que você vai fazer? Nessa folha de acetato, transparente, que não dá para ver, vai colocar na pia, vou pegar a colher, e vou pingar, e vou espalhar, assim, tá vendo? Espalhando, tá vendo? Pinga, e aí você pode fazer, isso na folha toda, se você esperar a gelatina esfriar um pouquinho, ela vai ficar mais grossinha, e aí você consegue fazer uma camada até mais grossa, ou se não, você vai, faz, e espera, gente, tá ótimo isso aqui, né? então fica mais ou menos assim, você pode fazer na forma toda, tá gente? Assim, tá, aí se você deixar retinho, vou deixar aqui no outro, na outra parte da pia, já enrolou, e aí se você deixar secando de um dia para o outro, não adianta botar na geladeira, porque se você botar na geladeira, vai endurecer, depois vai amolecer, fica, assim, sequinho, 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 e aí eu fiz, misturando essa tinta vermelha, com essa tinta azul, e eu fiz um roxo, tá vendo? Roxinho, eu misturei o azul com glitter, e fiz um azul purpurinado, e fiz um que deu extremamente errado, mas eu acho que tá certo, tá vendo? Eu me irritei um pouco, porque secou, não sei o que, aí eu fiz parando de qualquer jeito, mas eu também acho que vai dar certo, depois que você deixar secando, de um dia para o outro, o que você vai fazer? você vai destacar, aqui ó, já vai destacando, tá vendo? Da sua, tá vendo? Agora eu tenho uma fita, será que ela tem? Ah, como é que você vai fazer? Ih, tá voando, eu vou virar, eu vou fazer uma falada, É gente, é o que deu, acho que se vocês tiverem alguma coisa, ah, mas fica assim, aquele glitter melhorzinho, olha, fica, fica grande, mas eu acho que o problema não é, do, da gelatina em si, eu acho que o problema é do meu equipamento, quem tem alguma coisa mais potente, vai dar mais certo, agora vamos ver se vai ficar bonito, olha gente, fiz que nem eu faço, quando eu quero usar glitter, e eu achei que ficou ótimo, assim, é, é o que eu falei, eu acho que, se, se eu tivesse, sei lá, o liquidificador, ou se tivesse mais folhinhas, eu acho que ia cortar mais, mas eu achei que ficou ótimo, o efeito, e, tá aí, receita de, biogliter, ou glitter degradável, biodegradável, né, achei ótimo, beleza pessoal, faz uma pequena bagunça, mas, também quarentena, né, dá pra, pra, arrumar tudo direitinho, tchau, vamos pra aula, beijo, então pessoal, muito obrigada, por ter assistido, hoje a aula, é, foi um pouquinho diferente, né, e um pouquinho mais rápida, a gente já tem alguns conceitos, né, que a gente já, já, já sabe, a gente vem relembrando, da aula de biomas, que foi uma, aula um pouquinho extensa, mas aí a gente já, já entende várias, vários nomes, que a gente fala aqui, então, até a próxima aula, a gente já viu alguns spoilers, hoje, na próxima aula, então, não percam a próxima aula, um beijo, fiquem bem, fiquem em casa.